Darley, boa tarde, a gente conversou com a imprensa de Ribeirão Preto, separamos algumas perguntas para fazer para você nesse período aí que todos estão de quarentena, né? Ninguém está trabalhando, tem essa dificuldade, tudo, trabalhando de casa, né? Então vamos fazer algumas perguntas para você, selecionamos aqui 10 perguntas, vamos começar aí. Darley, como está sendo esse período em casa por conta da pandemia do coronavírus? É um cuidado especial que você tem, até por conta das crianças que você tem em casa, Darley? Dois filhos? Boa tarde, é verdade, né? É um cuidado que a gente tem que ter. Tenho dois filhos, como vocês sabem, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não só comigo, mas com as crianças, né? A gente sabe o que está acontecendo não só aqui em Ribeirão, não só em São Paulo, no Brasil, mas no mundo, né? A gente procura observar o que está sendo falado e seguir o que as pessoas que entendem estão passando para a gente, porque é muito importante seguir e evitar o máximo de estar saindo na rua. Darley, primeiramente, boa tarde também, cara. Eu queria que você falasse um pouco da cartilha que foi elaborada pelo Departamento Profissional do Botafogo para vocês treinarem de casa. Boa tarde. É, o pessoal do Botafogo sempre teve uma preocupação com os jogadores e não está sendo diferente nessa parada, né? Eles passaram uma cartilha que a gente está procurando seguir do jeito que dá. Disponibilizaram também de estar pegando algumas coisas no clube para estar usando em casa. É uma cartilha onde que faça trabalho de força, um pouco de aeróbico, um pouco de tudo, né? Na parte, assim, mais física, para a gente estar fazendo em casa e não perder tanto, né? A gente sabe que não é férias, a gente entende isso, né? E a gente precisa estar bem para quando voltar a treinar, voltar a jogar, a gente estar numa forma melhor do que tivesse totalmente parado. Darley, voltando ainda a falar sobre o coronavírus, você tem acompanhado o noticiário? Como está vendo esse crescimento da contaminação no país, Darley? É, ultimamente, né, o que fala na televisão, até mesmo nos grupos de celular, né? Tudo está sendo sobre o coronavírus, né? A gente sabe, né, das precauções que a gente tem que tomar. A gente fica triste, né, com tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que o Brasil tomou uma medida certa, né? Porque em outros países demoraram um pouco e acabaram tendo bastante casos. Então, a gente está atento a tudo que estão passando e fazer o possível, né? Estar orientando também dentro de casa as crianças. E está dando exemplo, né? Está dando exemplo de ficar em casa. As pessoas, né, que estudam para isso, estão fazendo esse pedido e essa recomendação. E a gente está procurando acatar da melhor forma possível, né? É triste, né, ver uma situação dessa. A gente nunca tinha passado por isso, né? De ter uma parada, assim, tão grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E é uma situação triste que espero que passe o mais rápido possível. Do jeito melhor possível, né? E é isso, cara. É estar atento a tudo mesmo e fazer tudo do jeito que vem sendo passado. Dalê, você não viajou, né? Está em Ribeirão Preto. Eu queria saber se você... Claro que tem, que vem cumprindo as recomendações. Mas se você tem evitado ao máximo sair na rua. Se você conversou com os seus pais também sobre isso, Dalê. Se você passou alguma recomendação para eles e onde eles estão hoje. É, com certeza. Como eu falei antes, a gente tem procurado fazer tudo que as pessoas que entendem, né, desse caso estão passando para a gente. Que é as recomendações de lavar bem as mãos. Não sair de casa, ter todo o cuidado. Como eu falei, já passei com meus filhos. Estou aqui em Ribeirão, né? Procuro não estar saindo de casa assim como a minha esposa. A gente sai o mínimo possível só para as coisas que têm necessidade. Que seria uma compra ou algo desse tipo, né? E no caso, meus pais estão em Pedro Leopoldo, que fica perto de Belo Horizonte, minha cidade de Natal. A gente conversa praticamente todos os dias. Lá também está do mesmo jeito, tudo parado. Todo mundo procurando seguir as recomendações de ficar em casa. Eu acho que assim tem que ser, né? Primeiro vem a saúde, o que é mais importante. E depois a gente corre atrás de tudo, né? No momento, temos que tomar essas precauções. E tenho conversado com todos, né? Com meus pais, minhas irmãs, familiares também no grupo. A gente tem trocado bastante o WhatsApp. Todos têm a preocupação também, porque aqui no estado de São Paulo é onde que tem os maiores casos, né? E então, a gente tem trocado bastante, assim, informações para deixar também o pessoal tranquilo, né? E é isso. O pessoal também está trancado dentro de casa lá em Minas e seguindo as recomendações passadas pelo Ministério da Saúde. Legal. Darley, uma pergunta agora do Globoesporte.com e do Grupo Tati de Comunicação sobre a sua preparação, né? O goleiro tem um trabalho mais específico de preparação, né? Como tem sido feito? Como você está fazendo esse trabalho? O ritmo de jogo, o tempo de bola dificulta mais quando o goleiro fica parado? Como o Kiko e o Danilo, os preparadores de goleiro do Botafogo aí, estão te orientando? Tem algum trabalho específico, Darley? É, como eu falei, né? A gente tem tomado as precauções. Não dá para fazer tudo o que a gente queria fazer. Goleiro, como você mesmo falou, é um pouco diferente no aspecto de tempo de bola. Essas situações, assim, mais de jogo, né? Mas, no momento, a gente tem focado mais na saúde. Tem procurado fazer as coisas aqui dentro de casa. Até mesmo porque as áreas externas do condomínio estão todas fechadas, que seria o campo de futebol, a quadra, a academia. Então, não está tendo como fazer esses treinamentos de goleiro. O Kiko tem conversado bastante com a gente. O Danilo tem nos orientado bastante. Até poderíamos fazer, tentar um jeito de fazer alguns treinos numa parte externa. Mas, como eu falei, como está essa situação, a gente tem que tomar as precauções devidas. E, então, a gente está procurando fazer aqui em casa mesmo um trabalho com os cones, passar da lateral. O que, tipo, não é o ideal, mas o possível para não perder tanto, né? Perder, com certeza, acaba perdendo um pouco. Mas que possa minimizar um pouco essa perda. Ô, Darlene, falando um pouco da sua passagem na Europa, cara, eu queria saber se você tem algum amigo, algum colega que está jogando lá ainda que está passando por essa quarentena também. Se você conversou com eles, se eles conversaram com você sobre a situação da Europa, da Holanda, onde você jogou, né? É, então, eu vejo mais as notícias pela TV, pelas redes de comunicações. Eu falei com algumas pessoas, não chega a ser jogador, mas algumas pessoas, amigos que estão na Europa, né? Inclusive, eu tenho familiares na Itália. Tenho três, duas tia-avó e um tio-avô também, e primos na Itália, e direto eles mandam no grupo, né? A situação que estão vivendo lá, né? A gente sabe que a Itália, na Europa, é o país que teve o maior agravante, né? Nos últimos dias. Então, eles têm passado para a gente, que está todo mundo trancado dentro de casa. Na Holanda, tenho conversado com algumas pessoas também. Não jogador, o Jonathan, o próprio Jonathan, que está na Espanha, que jogou no Corinthians, é um cara que eu conheço. Não conversei com ele, mas ele teve, né? Acabou pegando esse vírus, já está melhor. Tenho acompanhado também pelas redes sociais dele. Cara, é no momento mesmo, é fazer o que as pessoas têm indicado, que é ficar em casa, se cuidar o máximo possível, né? Para não ter essa questão de transmitir esse vírus, na verdade. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas. Claro que tem essa preocupação, até mesmo porque lá fora tem acontecido vários casos. O Darlene, uma pergunta agora sobre futebol mesmo, né? Saindo um pouco da parte do vírus aí, da pandemia, do W Sports News. Pensando somente no lado esportivo, a pergunta é, você acredita que essa parada no Campeonato Paulista pode ter sido boa para o Botafogo, em virtude da gente ter perdido para o Oeste, fora de casa, e o Guarani, que é o próximo rival nosso, ter vencido um clássico, poderia chegar embalado? Como que você viu essa parada em termos de tabela para nós? Cara, é difícil falar isso, cara. É difícil falar se foi boa, se foi ruim. Por mais que a gente tente falar no aspecto do futebol, a gente não tem como dizer se foi boa ou ruim. E a gente, te falar, estávamos muito motivados com essa partida contra o Guarani. É uma equipe difícil, uma equipe muito boa, mas a gente tinha feito um ótimo primeiro tempo, cara, e saímos assim, chateados daquele jogo contra o Oeste. Foi um resultado que, tipo assim, nos deixou bastante triste, mas com a certeza que a gente poderia dar a volta para o Silman logo na sexta-feira, né? Então teve essa parada. É difícil falar se foi boa, se foi ruim, se foi ruim, porque eu só posso falar o que a gente viveu. Então, como a gente não viveu o jogo, é complicado. É agora, cara, é focar mesmo na saúde, estar fazendo as orientações que tem nos passado para voltar bem, né? Caso o campeonato volte, a gente consiga os pontos necessários para sair dessa situação que é bem complicada, bem chata, e a gente sabe que a gente pode sair dessa. Com o grupo que a gente tem, com o crescimento que a gente estava sentindo dentro do grupo, então eu tenho certeza que, caso o campeonato volte, a gente possa fazer dois jogos excelentes e sair dessa situação. Darlene, para encerrar da minha parte, cara, você falou disso, tu queres voltar. Pensando num possível retorno do Paulistão, você acredita que pode ser um novo campeonato, cara? Porque muitos jogadores, desculpa, vão terminar o contrato, não só do Botafogo, de outros times também. Você acha que pode ser um novo campeonato, caso o Paulistão volte, Darlene? É uma situação totalmente diferente, né, cara? De tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já viveu, o campeonato foi interrompido, a gente sabe que várias equipes vão ser desmontadas, até mesmo por causa dos contratos dos jogadores. Então, com certeza, né, pode ter outro campeonato, sim. A gente sabe que para a primeira fase acabar, faltam dois jogos. Por enquanto, tem várias interrogações, né, cara? Porque tem tudo isso, questão de contrato, como as equipes, né, vai conseguir contornar isso, porque também, creio que deve ter aparecido alguns clubes também interessados em jogadores que estão disputando o Paulistão. Então, é difícil, cara, é difícil essa situação. Mas a gente sabe também que foi um acerto, né, da parte da federação dar essa parada, porque com tudo isso que está acontecendo era um risco, né, continuar jogando. Darley, para encerrar, a última pergunta aqui é do Grupo Tati. Você falou em contrato de jogadores, né? Como você está vendo a atual situação contratual e trabalhista entre clubes e jogadores? Você tem uma posição sobre isso? Está acompanhando o caso? Ah, tem chegado algumas coisas, mas muitas informações, assim, desencontradas. Algumas pessoas que falam algumas coisas, outras falando que não tem nada a ver. Tem acompanhado, mas não tenho... Eu não posso falar sobre isso porque eu não... Realmente, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Na questão, assim, essa questão do contrato, do jogador com o clube, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Tenho acompanhado o que vem chegando na gente via WhatsApp, até mesmo nas redes sociais e sites, um exemplo do Globo Esporte, mas eu não posso falar com certeza porque eu não estou por dentro, assim, mesmo desse assunto.